Se na rua eu caminhar, ele vira longe, tua voz aí voar Tenho certeza que agora não mando sozinho Seu Tranca-Ruas é todo mundo do meu caminho Quando o sol aqui não vai trilhar Quando a rua seu cara não reflete É sinal que já não mora, é ele que chega agora já teve a noite Tranca-Ruas que chega aqui Juro amar alguém na encruzilhada Juro fazer o bem de madrugada Salve a casa do lixo, salve a força Salve todas as almas desse espaço agrado Lixo do povo, hoje já podemos correr, virar meus caminhos E trazer a gente hoje E esse é o marapô doquinho, pedaço de pedacinho No meio da encruzilhada, me abra os meus caminhos E esse é o marapô doquinho, pedaço de pedacinho No meio da encruzilhada, me abra os meus caminhos Tiriri de um banda na encruzilhada Toma conta e presta a conta do romper da madrugada Toma conta e presta a conta do romper da madrugada Toma conta e presta a conta do romper da madrugada Seu Tranca-Ruas, dá uma volta lá fora Seu Tranca-Ruas, dá uma volta lá fora Quem for com a porta pra dentro e quem não for, deixa lá fora Quem for com a porta pra dentro e quem não for, deixa lá fora Seu Tranca-Ruas, dá uma volta lá fora Seu Tranca-Ruas, dá uma volta lá fora Quem for com a porta pra dentro e quem não for, deixa lá fora Quem for com a porta pra dentro e quem não for, deixa lá fora Exu Tranca Rua, que monta a Exu Caveira, Tatacaveira, o povo da Calunga, que venha destruir todos os vossos inimigos, que venha cada um pagar por aquilo que se deve em terra, que assim seja, que Exu toma conta e Exu presta conta, que assim seja. Exu Tranca Rua, é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Exu Tranca Rua, é uma beleza, ele é madeira que monta a Coruim. Exu Tranca Rua, é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Exu Tranca Rua, é uma beleza, ele é madeira que monta a Coruim. Exu Tranca Rua, é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Exu Tranca Rua, é uma beleza, ele é madeira que monta a Coruim. Exu Tranca Rua, é uma beleza, ele é madeira que monta a Coruim. Exu Tranca Rua, é uma beleza, ele é madeira que monta a Coruim. Exu Tranca Rua, é uma beleza, ele é madeira que monta a Coruim. Eu disse que deu, deu um carão na encruzilhada, e no clarão surgiu uma gargalhada. Eu disse que deu, deu um carão na encruzilhada, e no clarão surgiu uma gargalhada. E não era o sol, e não era a lua, o que brilhava era o mestre. E trancar ruas, e não era o sol, e não era a lua, o que brilhava era o mestre. E trancar ruas, senhor, morador da encruzilhada, e no clarão surgiu uma gargalhada. Senhor, senhor, morador da encruzilhada, e no clarão surgiu uma gargalhada. E no clarão surgiu uma gargalhada, e no clarão surgiu uma gargalhada. Senhor, senhor, morador da encruzilhada, e no clarão surgiu uma gargalhada. Senhor, Senhor, moradora encruzilhada, firma seu ponto com sede de faca escutada Nível de Umbanda, pede com fé, pra sua sede encruzilhada, querida, o que você quer Nível de Umbanda, pede com fé, pra sua sede encruzilhada, querida, o que você quer Nível de Umbanda, pede com fé, pra sua sede encruzilhada, querida, o que você quer Nível de Umbanda, pede com fé, pra sua sede encruzilhada, querida, o que você quer Nível de Umbanda, pede com fé, pra sua sede encruzilhada, carnava já vem trazendo a sorte Nível de Umbanda, pede com fé, pra sua sede encruzilhada, querida, o que você quer Nível de Umbanda, pede com fé, pra sua sede encruzilhada, querida, o que você quer Obrigado.